Salve nação, saudações! Vou trazer aqui agora pra vocês este corte da ESPN Brasil com toda a repercussão negativa da bola de ouro. Que vergonha o que eles fizeram com o Vinícius Júnior, né? A torcida lá fora gritando o nome do cara, todo mundo torcendo pelo Vini Júnior e eles fizeram esta sacanagem. Por que será, né? Todo mundo já sabe, né? Bem, dito isso, as imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixe o seu like aqui pra me ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Olha só a repercussão que está lá fora, galera. Vamos lá. Vamos lá com ele. Vamos pra Europa, a gente vai pra Paris conversar com o Gustavo Hoffman. Ele acompanhou a premiação de pertinho e traz todo o desdobramento, tudo o que aconteceu desde o começo do dia, né, Gustavo Hoffman? Quando a gente realmente foi pego de surpresa com a não ida de ninguém do Real Madrid ao prêmio. Boa noite e bem-vindo ao Esporte Center. Tudo bem, Marcela? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, fã de esportes. Ligado em mais uma edição do Esporte Center. Foi um dia bastante agitado aqui em Paris, sem dúvida alguma. Agora há pouco terminou a premiação da bola de ouro, que corou pela segunda temporada consecutiva Tana Bomatti como o melhor jogador do mundo e Rodri, pela primeira vez, como o melhor jogador do mundo. A expectativa era pela bola de ouro ao Vinícius Júnior. E eu não vou dizer que todos, mas a maioria foi, sem dúvida alguma, surpreendida. Pra tentar resumir pro fã de esportes, como que toda essa história começou a ganhar força. Logo hoje cedo, após desembarcar aqui em Paris, nós, a ESPN, recebemos a informação que o Rodri seria o vencedor. Porque, inclusive, ele já teria feito a sessão de fotos com a bola de ouro. Que absurdo, né? A partir daí, a gente iniciou um trabalho de apuração pra entender o que estava acontecendo e se essa informação procedia. Com fontes ligadas ao Vinícius e com fontes ligadas ao Real Madrid, confirmamos que, inicialmente, o Vinícius não viajaria e aí, logo na sequência, que ele não viajaria porque era uma determinação do Real Madrid. O Real Madrid determinou que ninguém do clube viajaria para Paris para o evento da bola de ouro. Mais tarde ainda, outras fontes nos disseram que o Real Madrid considera um absurdo o Vinícius Júnior não receber a bola de ouro. E se não é pelos critérios de campo que fosse o Dani Carvajal por todos os títulos conquistados. Então, o boicote do Real Madrid à bola de ouro foi, sim, um protesto do clube liderado por Florentino Pérez. Aqui em Paris, antes do evento começarem, vocês viram as imagens, a torcida do lado de fora era toda pelo Vinícius. E mesmo no momento em que o nome do Rodri seria anunciado, houve muito constrangimento dentro do teatro do Châtelet, porque Jorge Uéá, nome histórico do futebol mundial, ex-presidente da Libéria, bola de ouro, jogando pelo Mila, quando ele estava prestes a anunciar o nome do Rodri, dentro do teatro, começaram a gritar o nome do Vinícius. Tanto é que, não sei se na transmissão isso aparece ou não, se dá para ouvir esses gritos, mas o próprio Uéá, ele para um pouco, fica meio sem graça e aí faz o anúncio. E quando os quatro finalistas foram anunciados, o nome do Vinícius foi também o mais aplaudido, com sobras. Então, realmente, a maioria das pessoas imaginava, aguardava, esperava pela bola de ouro ao Vinícius, que seria a primeira bola de ouro a um jogador brasileiro desde 2007, quando o Kaká superou o Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi. E o próprio Vinícius Júnior e o Carlo Ancelotti fizeram manifestações nas redes sociais. O Ancelotti agradecendo o prêmio que ganhou de melhor treinador e citando nominalmente Vinícius e Carvajal. E o Vinícius mandando uma mensagem bem objetiva, bem direta também. Olha aí. É isso aí, cara. Tá certo, Hoffman. Bom, a gente está, inclusive, mostrando a mensagem do Vinícius Júnior nas redes sociais. Ele falando, eu farei dez vezes se for preciso. Eles não estão preparados. A gente mostra também a postagem do Carlo Ancelotti, falando sobre a premiação. Carlo Ancelotti, inclusive, que ganhou o prêmio de melhor treinador. E aí ele está falando que agradece a família, ao presidente, ao clube. E aí, principalmente, aos jogadores Vini e Carvajal. E eu agradeço ao Gustavo Hoffman, então, por todas as informações lá de Paris. Hoffman, que trabalhou e trabalhou a enormidade hoje, o dia inteiro. Um beijo, viu, Hoffman? Hora do descanso agora. Não, ainda tem mais programas ainda. Tem ao vivo ainda para os Estados Unidos. A madrugada será longa. Um bom programa para vocês. Então tá. Então, boa sorte e bom trabalho para ti. Vamos lá, André Kfouri, falar, então, sobre todas as polêmicas que envolveram o dia de hoje e o prêmio da Bola de Ouro. Foi realmente um prêmio que a gente sentia uma tensão no ar. Quando o Real Madrid foi eleito o melhor clube e ninguém sobe e os apresentadores apenas agradecem, ah, parabéns e segue. Quando chamam o Carlo Ancelotti como o melhor treinador, ah, parabéns e segue. E aí, quando chamam também o Rudri como o melhor jogador do mundo hoje. É, eu vou separar por temas, Marcela. O primeiro é que o Vinícius não deixou de ganhar esse prêmio de Bola de Ouro da revista France Football com votos de 100 jornalistas espalhados pelo mundo para um jogador que não merece o troféu. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser dita é que o Rudri é um extraordinário jogador de futebol. Então, essa narrativa que se tem divulgado por aí, ah, escolheram alguém para tirar o Vinícius, não me convence. O Rudri, eu acho até, que fez uma temporada superior a essa que vale o prêmio desse ano, na temporada anterior. Quando ele faz o gol de título da Champions League para o Manchester City, o primeiro título da história do City nessa competição. Mas ele, sem dúvida, é um jogador que merece receber esse prêmio. Dizer que a derrota, entre aspas, do Vinícius é a vitória do racismo é o equivalente a dizer que todos os jornalistas, todas as pessoas que votaram no Rudri são racistas. É um exagero. Mas a gente tem a obrigação de perguntar se o Vinícius não teria mais votos se ele não fosse negro, brasileiro, jovem e se ele não tivesse aceitado o papel de rosto da luta anti-racismo no futebol, que é uma luta muito mais importante do que o futebol, mas tem que passar pelo futebol também como reflexo da sociedade que o jogo de futebol sempre foi e sempre será. Essa pergunta, ela é obrigatória. Esse é um ponto. O outro ponto é a eleição em si. Eu acabei de dizer, dizer que a vitória do Rudri e o prêmio entregue ao Rudri é também a vitória do racismo é um exagero, porque a gente não conhece as motivações das pessoas que não votaram no Vinícius. É absolutamente aceitável, embora seja discutível, entender que o Rudri teve uma temporada melhor do que a do Vinícius. Mas a pergunta é obrigatória. É essa que eu acabei de fazer. Mas, acima de tudo isso, o que eu considero importante dizer e observar é que, nesta temporada especificamente, por causa de uma postura de um jogador de futebol que ousou se levantar e dizer que não admitia ser tratado da maneira que ele continua sendo tratado em diversos estádios espanhóis, por causa desta luta que precisa ser apoiada, precisa ser defendida e precisa ser expandida para fora do futebol, talvez fosse necessário que o prêmio fosse entregue ao Vinícius. Por um detalhe que é menos importante do que esse que eu acabei de falar, mas que também é importante. Você tentar eleger, escolher alguém para receber um troféu individual, nesse que é o mais coletivo de todos os esportes, é uma contradição que a gente aceita, porque os jogadores de futebol também elegeram esse prêmio como um fetiche para eles. Esse prêmio vale bônus em contrato, esse prêmio vale uma série de celebrações, esse prêmio aumenta o tamanho do jogador. Numa era, que é essa que nós estamos vivendo, que muitas pessoas que acompanham o futebol se conectam mais aos atletas do que mesmo aos clubes. É a figura do fã, que é diferente do torcedor. Então esse é um prêmio que se transformou em algo tão importante, porque os jogadores também o valorizam. Mas nessa temporada ele poderia ser transformado num prêmio coletivo. em linha com o jogo que esse prêmio pretende celebrar, neste ano, entregue ao Vinícius, ele seria um prêmio coletivo, a ser celebrado até pelos jogadores que não ganharam. Isto tudo dito, o Real Madrid deveria ter ido ao prêmio, o Vinícius deveria estar no prêmio, porque tentar desvalorizar um prêmio só porque ele não é nosso é um sinal de desrespeito do clube. E eu entendo que o Vinícius tenha sido colocado numa situação difícil para falar, eu vou e não importa o que vocês estão determinando. O técnico dele, que é uma das poucas pessoas que o defendem publicamente, foi premiado e não esteve presente. Mas eu acho que o Real Madrid, como instituição, cometeu um erro muito grande, um erro muito grave a não estar na cerimônia de hoje. Bom, antes do Rodri ser anunciado, como estava falando mesmo o Gustavo Hoffman, todo mundo já falava que ele seria eleito o melhor do mundo, tanto que acontece o fato dos jogadores do Real Madrid que iriam para o prêmio não aparecerem. E aí o Toni Kroos, antes dessa premiação, ele já faz postagem nas redes sociais. Aliás, o Vinícius Júnior recebeu muitas postagens de apoio por ele não ter vencido hoje esse prêmio. O Toni Kroos fala que ele é o melhor. E aí está essa foto dele com o Vinícius Júnior. Tem mais jogadores. E é muito disso que você está falando, né, André? O próprio Rodri deve hoje pegar esse prêmio de melhor do mundo e ficar, mas olha só, não deve ter sido fácil para ele também receber, né? Não, não. A gente vê o Militão também, o Cavarral, o Militão dizendo que ele é o melhor, o Paquetá também, falta na época de Flamengo ainda, dizendo que tem orgulho do Vinícius Júnior, o Richarlison desde cedo também já estava postando nas redes sociais. Porque a questão, Marcela e amigos, é que esse prêmio, nesse ano, ele foi caracterizado pela candidatura do Vinícius. Não só como jogador de futebol, mas como esse rosto da luta anti-racismo no ambiente em que ele vive. Não havia como separar as coisas. Então, mesmo que houvesse outro vencedor, e houve, o prêmio foi marcado pela situação do Vinícius. Se o Vinícius ganhasse, o mundo do futebol daria a ele um agradecimento por tudo que ele tem feito. Se ele não ganhasse, esta derrota, entre aspas, porque ele foi o segundo colocado entre os jogadores votados, ela seria vista como uma punição de um ambiente conservador a quem ousou se levantar e dizer eu não admito ser tratado dessa forma. É difícil. Hoje, as coisas são todas politizadas, existe uma divisão e uma defesa muito apaixonada de todos os lados, isso é natural que seja assim, num prêmio futebolístico também. Mas, especificamente nesse ano, não havia como ler de outro jeito. Ou a vitória e o agradecimento, ou a derrota e a punição. Olha, vamos lá. A gente segue e a gente coloca, então, a lista aí dos premiados da São Paulo. Na moral, essa bola de ouro já não tinha credibilidade. Agora piorou, né? Nunca mais vou assistir esse negócio, cara. Porque o que fizeram hoje foi muita sacanagem, né? Meu, eu entendo. Eu assistindo os jogos do Manchester City, eu vejo, cara. Eu via, né? Porque agora tá machucado, né? O Rodri, né? O cara é bom de bola, é craque de bola. Só que o Vinícius Júnior, ele decidiu uma Champions League. O Vinícius Júnior, ele fez vários jogos importantes, gols importantes em decisões importantes para o Real Madrid. Ele joga muita bola. É cracaço de bola. E deram o prêmio para um jogador bom, né? O Rodri é bom jogador. É excelente jogador. Só que, cara, ele não merecia mais do que o Vinícius Júnior. Por tudo que o Vinícius Júnior fez, o Rodri não merecia a bola de ouro. Até cego ver um negócio desse, cara. Né? Então, é um absurdo que fizeram com ele. Nada tira da minha cabeça que isso daí foi pra castigá-lo porque ele combate o racismo. Porque ele bate de frente com os caras. Nada tira da minha cabeça que foi isso. Foi de pirraça. Um castigo. Ah, é? Você... Então, tá aqui, ó. Fizeram de propósito, cara. Não é justo. Não é justo. O que fizeram com ele foi uma tremenda sacanagem. É a minha opinião. É o que eu vi. É o que eu penso. E você, meu amigo? Comente aqui. Quero saber a sua opinião. Deixe seu like pra ajudar o canal. Se inscreva e ative o sininho, tá bom? Saudações. Fui.